Foi um treinamento movimentado no CT Presidente Luiz Carvalho, que foi das comemorações pelo aniversário do Renato, a faíscas na atividade. Nós vamos mostrar os bastidores, que envolveu inclusive belos gols, depois da vinheta, junto com uma proposta por Bitello. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra e te diverte. Se tiver mais de 18 anos, vai lá e usa o cupom A Dupla, 20% em cima do primeiro depósito e a brincadeira fica super, mas super mais interessante e divertida. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, porque no sábado foi uma data muito especial, aniversário do técnico Renato Portaluppi, 9 de setembro. Renato comemorou 61 anos, cercado pelos jogadores e pelos seus companheiros de trabalho. A atividade acabou sendo marcada também por esta festividade. Mas vamos lá, no treinamento teve muita coisa incomum, tá? Primeiro aniversário do Renato. Na resenha, na brincadeira, o Renato não conseguiu escapar do corredor polonês não, viu? Teve que passar no meio da galera e do jeito dele, Renato jurou quem sentou a mão um pouquinho mais forte na paleta do comandante. Brincadeira, que foi também a tônica da atividade, teve muita resenha entre os jogadores, um clima muito leve, muito descontraído. Dito isso, me chamou a atenção um lance. Na verdade, dois lances específicos que geraram um certo mal-estar, um certo incômodo, que faz parte do processo, tá? Vamos lá. Jogador de futebol, quando joga futebol, volta e meia, entra em atrito, entra em choque. Não é nada que a gente deva tirar do contexto aqui ou aumentar, mas eu vou mostrar por curiosidade, tá? Porque saiu faísca de uma dividida do Jonathan Robert com o zagueiro Gustavo Martins. O Gustavo Martins, ele é bem conhecido lá no CT por ser um cara que não alivia em dividida em treinamento. Ele não alivia mesmo. Pode ser o Soares, ele não tira o pé. E na primeira ele foi, em cima do Jonathan Robert, deu pra ver que o Jonathan não gostou, puxou o colete, ficou aquele climão. Trinta segundos depois, uma nova dividida dos dois. E olha só como foi e o que foi falado pelo Reinaldo. Eu bate nele também, Jonathan. Deixa o que tu vê na cara velha. Mas vamos lá. O Reinaldo é super resenha, tá? O Reinaldo é um cara que a gente não sabe direito quando ele tá falando sério, quando ele tá brincando, mas o Reinaldo deu o recado. Deixa o braço, cara. Não é, né? Não vamos levar isso aí no arreganho. Eu, claro, interpretei, os colegas que estavam lá, a brincadeira do Reinaldo. Mas o Jonathan Robert, acho que ele ficou incomodado com a entrada que ele tomou. Tanto que foi o primeiro a deixar o gramado. Um dos primeiros, na verdade, saiu rápido lá, cabeça baixa, meio incomodado. Mas vamos lá. Nada que tenha diminuído o clima leve do treinamento do Grêmio. O Grêmio está vivendo um bom momento. E o Grêmio tenta focar agora no jogo contra o Red Bull Bragantino. Com a bola rolando, nesta atividade, tivemos belos gols. E eu quero destacar aqui algumas jogadas, você já está vendo aí. Mas destaque especial para João Pedro Galvão, Ferreira e o Iturbe também. Os dois pontas, atletas que brigam por espaço no elenco, que buscam a titularidade, mas que não conseguem convencer o Renato. Ainda assim, uma atividade de campo reduzido sempre é marcada por belos gols e muita movimentação. E não foi diferente no último sábado. A novidade no campo foi a presença do zagueiro Pedro Jeromel. Jeromel ainda está distante, pelo menos da maneira como nós gostaríamos que ele estivesse, do seu 100%. Mas já é possível fazermos uma projeção para que o Pedro Jeromel volte ao time titular do Grêmio no jogo contra o Palmeiras. E quando eu falo Palmeiras, eu estou projetando a data de 21 de setembro. Não é tão longe assim, tá? Mas é uma data projetada, que não é confirmada pelo Grêmio, mas pelo andar da carruagem. Acho que esse é o jogo que nós podemos colocar como um balizador para a volta do Pedro Jeromel. Saindo um pouco dos assuntos ligados ao treino e olhando agora para o mercado de transferências. Nas últimas horas, o Grêmio recebeu uma proposta por Bitelo. E uma proposta muito boa. A proposta é que o Grêmio quer dizer sim. A oferta é de 10 milhões de euros. O Grêmio ficaria com 7 milhões de euros, porque tem 70% dos direitos econômicos. O Dinamo de Kiev colocou na mesa do Grêmio uma proposta para que o tricolor diga sim. E o Grêmio está propenso a dizer sim. E por que não diz? O Grêmio precisa, primeiro, do aval do Bitelo. A informação que circula é que Bitelo não está interessado em se transferir para o Dinamo de Kiev. Existe uma crença, junto ao staff do jogador, de que ele pode pegar na próxima janela um mercado melhor. E ele até teve sondagens de mercados melhores e não foi porque o Grêmio queria uma quantia maior. Então, agora, quem não está muito interessado no acordo é o Bitelo. Antes foi o Grêmio, agora é o Bitelo. Então, este assunto precisa ser melhor discutido e melhor avaliado. E é isso que será feito. E é isso que está sendo feito. E o Grêmio precisa dar uma resposta rápida ao Dinamo de Kiev. Mas que fique aqui o registro. O Grêmio tem uma proposta e uma proposta que quer aceitar. Vamos ver as próximas horas e o desenrolar deste assunto. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau. E aí